Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Prefeitura de Gramado e Corsan a apresentam Quarto Gramado em Concerto Nós tivemos antes o sol do professor Flávio e agora nós teremos outro professor solando junto com a banda sinfônica do festival Ele vai executar o Choro Concertante de Claudio Santoro, que na verdade é uma obra para a orquestra sinfônica E o próprio solista foi quem adaptou essa orquestra para essa formação de banda sinfônica Então eu chamo ao palco Eric Raymond Paz Aplausos 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 Amém. 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 Quarto Gramado em Concerto. Patrocínio. Sul Gás. Energia naturalmente melhor. Snowland, viva a neve. Avianca, transportadora oficial. Master Hotels, hotel oficial. Apoio, Broker Turismo, Caixa Federal. FAURGS, Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Forest Decor. Memphis, a essência do banho. EZR, empresa gaúcha de rodovias. Rasenplatz. Rasenplatz. Apoio institucional. Orquestra sinfônica de gramado. Governo. Secretaria de Cultura. Gramado Tour Eventos. Financiamento. Procultura RS. Lei de Incentivo à Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Cultura. Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Realização. Secretaria de Turismo de Gramado. Ministério da Cultura. Procultura. Brasil. Governo Federal. Tchau, tchau.